Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, vou continuar aqui mostrando os rankings, quando você joga ranqueado no Hearthstone. Temporada passada eu fiquei em décimo segundo, esse aqui eu joguei um pouquinho mais, estou em décimo. Eu posso ter conseguido gradativamente melhorar, então sim, eu estou não jogando muito, como estou jogando um pouco do Diablo, estou dando mais preferência para o Diablo, mas o Hearthstone continua jogando um pouquinho mais, então pode perceber aqui que eu cheguei no ranking 10 e vou mostrar para vocês em fevereiro de 2018, então agora no dia 1º de março a gente recebe os prêmios por ter chegado no ranking 10. E também vamos ver aqui o que foi interessante ou não, vamos ver o que vem de interessante nesses pacotes. Então, para quem não sabe, começa lá no ranking 24, 25, 24 e vai caindo, vai decressivo né, 24, 23, 22, 21 e tal, até você chegar no ranking lendário. Eu espero até no meio do ano já estar jogando aí bem e estar jogando também no modo lendário né, então vou mostrar o que tem aqui com 10 de ranking né, vamos para o próximo aqui, o tesouro né, vou clicar e abrir, vamos ver aqui, depois também mostrar aqui o quanto, já deu um pacotinho a mais né, são 5 pacotinhos aqui ó, vamos abrir, um unlock, e bacana que vem as douradinhas né, 2 cartinhas douradas, o resto de carta, o pó e 3 cartinhas douradas ó, legal né, então, bacana, 3 cartinhas douradas, mais um versinho de pó, legal. Agora vamos ver quanto a gente cai né, porque tem uma, deixa eu ver, sua posição, então, de 10 certo, eu caí para 14º, tá um pouco melhor do que era antes né, então você vê que no rank aqui ó, já vou começar já, tá jogando na 14ª posição, tá, agora tem isso novo né, vencer 5 partidas para receber o baú da temporada, ok, legal, vamos ver que tem alguma coisa interessante aqui, próximo ó, não perca o verso de cartas, a partir desse mês, você tem que ganhar 5 partidas ranqueadas para ganhar no verso de cartas, é, eles mudaram com relação a muitos anos né, que quando você joga o Hearthstone, você não tinha que jogar o ranqueado para ganhar o verso né, mas, não é tão difícil, é, lógico, você vai pegar adversários um pouco melhores né, mais equilibrados né, mas é a graça do jogo é você ter pessoas que estão jogando né, junto com você ali, que, não esqueça que quem tá do outro lado do computador também é uma pessoa como você tá jogando, às vezes é difícil daqueles hate, xinga tudo, mas, faz parte do jogo né, então agora a habilidade dessa mudada aqui, que você precisa tá jogando no ranqueado para ganhar mais de cartas, ah, 5 partidas não é tão difícil hein gente, é tranquilo, ok, bom e aqui é a missãozinha da semana né, que eu tenho aqui, então basicamente gente, esse aqui é o vídeo mais curto né, aqui foi uma alteração de cartas que teve aí, recentemente, até esse piratinha eu tinha também, acabei vendendo ele né, então quem tem esse lendário aqui, ele não tem mais investido, então assim, um Akaio que perdeu um pouco, por ser lendário né, perder um pouco a utilidade, então se você desencantar ele, a Blizzard paga os 1.600 que ele gastou né, menos mal, e é isso aí gente né, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu likezinho, seu comentário, e semana que vem eu volto aí com mais um vídeo aí, tanto de Hearthstone, quanto do Diablo, falou? Até mais pessoal, valeu, até a próxima, tentar chegar até o rank 8, 7, 5 aí vai, até a próxima, bom jogo para todo mundo aí!